Alô amigo churrasqueiro. Época de quaresma, a gente não fica sem churrasco. Então vamos fazer um pacu assado e uma farofa de camarão. Vamos lá? Mas antes, dá um like aí. Eu sei que você vai gostar desse vídeo, então já dá like logo que ele vai ficar muito bacana. O pacu é um peixe de água doce. E na época da quaresma, você só come carne branca? Ou não come carne nenhuma? Qual que é o seu ritual? Hein? Faz um comentário aí para a gente saber. Você sabia que pacu, ele é primo da piranha? Aliás, ele é até bem parecido com a piranha, só que é bem maior. E existe mais de dez tipos de pacu. Existe pacu para tudo quanto é pescador. Esse aqui, por exemplo, eu pesquei naquela varinha de bambu, com um anzolzinho de lambari. E olha, olha, pescador. Eu que pesquei. Você pega uma forma daquelas emprestadas da sogra. Faz uma cama de batata nela. Faz uma cama bacana aqui. Essa batata fica muito saborosa depois. Mas não é ela que é o prato principal não. Salpica sal na batata. Um fio de azeite em toda a batata. Com mais linda! Vamos pegar o pacu, botar para deitar aqui na caminha. Eu vou temperar esse pacu, de uma maneira um pouquinho diferente. Você vai pegar uma combuquinha. Pegar manteiga. Esse tempero aqui, você pode usar tanto por dentro do peixe, quanto por fora. Um belo fio de azeite na manteiga. Alho picadinho. Pode ser bem generoso no alho, para dar um tempero muito saboroso. Você nem queira saber o aroma. O aroma que dá. Sal. Pode usar tanto sal fino, como esse que a gente está usando aqui, que é o sal granulado. Suco de limão. Pega o limãozinho. Ah, tem gente que faz assim com o limão, olha. Diz que é uma técnica para liberar o suco, olha. Está feito! Suco de limão. Limão com peixe. É tudo de bom. Misturo limãozinho, sal, alho aqui na manteiga. Aí você pega por dentro do peixe. Tem um suquinho aqui, olha. Você despeja um pouquinho. Que é suquinho de limão. Pega a manteiga. E vai passando por dentro do peixe aqui. É muito prazeroso isso, viu? É churrasquear, é bom demais. Você lambuza bem de manteiga aqui por dentro. Pega lemon pepper. Sal pica bem aqui por dentro. Mais uma pitadinha de sal aqui por dentro. Lembra que você já põe sal lá na manteiga, certo? Vamos pegar os raminhos de tomilho. Abra assim, inteirinho assim, olha. Isso aqui é muito aromático. Muito saboroso. Bota aqui dentro do menino. Aí você lambuza toda essa manteiga aqui por cima dele. Essa manteiga temperadinha, hein? Vira o menino. Está deitadinho na caminha ali. Lambuza toda a outra parte dele. Aí você pode exagerar. Seja bem generoso mesmo. Olha que lindo. Essa manteiga vai derreter em cima dessa carne. Mas vai dar um sabor. Como ele vai ser acompanhado com uma farofa de camarão. Vamos reservar aqui. Nós vamos pegar a cebola. Você vai cortar a cebola assim. A moda a la churrasqueiro. Pedaços grandes assim. Eu gosto muito de usar a cebola roxa. Que ela é bem adocicada. Pega um bom naco de manteiga. Não feche, Adão. Eu queria fazer, mas não adiantou. Eu gosto muito de botar um fio de azeite. Enquanto ela está derretendo. Vamos jogar a cebola para ir soltando junto. Deu uma mexida aqui. A manteiga derrete na cebola. A cebola derrete na manteiga. Muxou a cebola na manteiga. Aí você bota nozes. Não. Castanha do Pará. Ah, não é nozes. Bota então castanha do Pará. Mas se você quiser botar nozes, por favor também. Bota castanha do Pará aqui, que é uma delícia. É muito rápido essa churrasqueada. Aí você entra com o camarão. Esse camarão miudinho, seja generoso no camarão. Porque é farofa de camarão. Essa hora que você botou o camarão. Põe lemon pepper, que é muito saboroso. Sal. Uma pimentinha do rei. E deixa o camarão dar uma fritadinha aqui na cebola. Para dar um aroma mais sofisticado. Vou pegar tomilho. Lembra que eu botei tomilho lá dentro do nosso peixe? Aí a gente joga aqui uns... Esse aqui não vai o galinho inteiro não. Não vai lá galinho inteiro não. Só vai as folhinhas. Dê uma fritadinha no camarão, na manteiga. Aí você vai acrescentando farinha de milho, aos poucos. E vai mexendo. Vai acrescentando a farinha e vai mexendo. Você quer ela mais soltinha, mais farinha. Quer mais úmida, menos farinha. Para dar um acabamento mais top ainda. Você joga bastante, mas bastante pimenta biquinho mesmo. Que pimenta biquinho, além de ficar bonita, dá um sabor. Não arde. Olha isso. Ela está tão bonita, que até eu vou rechear um pouco aqui. Ela seria para acompanhar. Mas está tão espetacular, que eu vou rechear aqui um pouco. E para fazer o acabamento aqui. Vou finalizar com esse tomilho. Deitou na caminha. Mini Pepe nele! Trenque Rouge, olha. Olha que bacana. O Mini Pepe é um forno, que você utiliza direto na sua churrasqueira. E você adquirindo o Mini Pepe, utilizando o cupom churrasqueada. Você tem 20% de desconto. Segue o pessoal da Grillland lá no Instagram. Arroba Grillland Oficial. Você vai ver que espetáculo que é. Nós vamos deixar ele aqui, assando uma hora. Certo? E já já a gente vai, chopp nele com farofa e tudo. Quem falou, que no Mini Pepe não faz chiadão? Está na hora da gente tirar esse menino ali. Olha isso. Olha que coisa mais linda, que está esse peixe. Olha o chiadão. Vamos pegar esse menino aqui. Vamos tirar aqui com todo o carinho. Para ele não quebrar. Porque ele está muito bonito. Olha que lindo. Olha. Bota aqui no meio da farofa. Essas batatas aqui, olha. Estão prontinhas também. Fez o acabamento ali com as batatas. Porque essas batatas ficam deliciosas. Aí, agora você vai fazer o acabamento aqui. Que coisa mais linda. Só que eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar essa pele, esse corinho. É muito gostoso. Mas eu quero fazer um acabamento muito bacana aqui. Pega raspas de limão. Joga por todo o peixe. Olha que bonito. Um belo fio de azeite. E agora? Que trabalhão! Essa batata está simplesmente maravilhosa. Farofa de camarão. Gente, olha que lindo. Olha. Agora é hora boa de você destrinchar. Esse pacu, olha. Olha, olha, olha. E chapa nela. Camarão, pacu, farofa. Castanha. Bom! Muito bom! Bota bom nisso. A farofa, o camarão com castanha. E esse pacu assadinho desse jeito. Você tem que fazer uma churrasqueada dessa. Que a gente vai amar. Boa churrasqueada a todos! Está simplesmente maravilhosa. Aproveitei a biquinho. Que pariu! Vamos no pacu? Eu estou meio perdido ali. Diretor está miserável. E comprou só um pouquinho de manteiga para nós. Sabia que a dona Zara tem 88 anos? E está inteirona. A velha está que está. Mas é sogra. Continua sogra. Amigo churrasqueiro. Eu estou aqui. Vai. 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 Vai.